Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós aqui nesse dia conversando sobre a mediunidade. Um aspecto muito interessante que a gente precisa estar muito atento e graças a Deus o filme Kardec, ele tem nos ajudado a pensar um pouco. É uma forma visual e a gente sabe que essa captação, através da visão, ajuda muito a guardarmos. E a gente viu ali uma metodologia de Kardec que a gente repete sempre, mas que está relacionada à concordância do ensino dos Espíritos. E a gente tem que ter esse cuidado na constatação. É trabalho, gente, averiguar. Hoje mesmo, ainda antes de gravar o programa, existe um determinado fenômeno que aconteceu, mediúnico, de evidência, com determinada parenta, que foi sugerido assim, ah, você conta, é interessante para os ouvintes. Mas antes de contar, a gente vai averiguar as condições em que aconteceu o fenômeno. É como é que as coisas se processaram. Para quê? Para a gente cumprir aquilo que Kardec fala em O Livro dos Médiuns. É melhor a gente rejeitar 99 verdades a aceitar uma mentira. E como é que eu vou fazer essa investigação? Como é que eu vou conseguir ver essa concordância? Amigos, graças a Deus, nós temos a nossa doutrina codificada. A nossa doutrina está codificada através das obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. E ainda temos as outras obras, que é o que é o Espiritismo, que é muito importante. Temos a Revista Espírita, em que Kardec, ele analisa, ele recebe, e eu acho de uma coragem muito grande, quando ele recebe a carta dos próprios detratores da doutrina, e ele publica e responde. Então, ali a gente tem um material muito bom para a gente entender esse momento da codificação, mas também não só entender o momento da codificação, a gente observar se aquilo que vem, ou através da escrita, ou através da mídia, as diferentes mídias, a gente sabe que tem essa questão da postagem, que agora se posta muita coisa. E no outro dia mesmo, num determinado canal, nós víamos alguém falando, olha só, meus irmãos, quanto aos perigos de se fazer o culto do Evangelho no lar. Uma coisa séria. E aí, muita gente que já não faz, muita gente que não quer ter a disciplina de fazê-lo, pode se apegar nesse argumento e falar assim, tá vendo? É por isso que eu não faço culto. Não faço culto porque pode atrair espírito perturbado, pode atrair dificuldade para a minha casa, pode atrair espírito necessitado, é por isso que eu não faço. Quando, na verdade, uma casa se constrói através dos fundamentos básicos, através do alicerce. E o alicerce daquele que se considera espírita, é a codificação kardeciana. Eu sei que algumas pessoas vão pensar assim, ah, mas acontece, né, que tem a obra de Chico Xavier, por exemplo, a psicografia de Chico Xavier, a obra Andréa Luiziana, que fala coisas que não estão lá na codificação. E a gente poderia até colocar a questão da codificação. Ah, mas a codificação, que é o Evangelho Redivivo, fala coisas que Jesus não falou. Mas Jesus mesmo falou assim, muitas das coisas que eu tenho para falar, vós não podeis entender por enquanto. Mas é que enviarei um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. E ele falará tudo aquilo que eu falei, e aquelas outras questões que não podeis entender. Então, a gente está vendo aqui, o Consolador como a doutrina espírita, que vem explicar, que vem trazer, através de provas concretas, pelo próprio desenvolvimento da ciência, pelo próprio desenvolvimento da filosofia, do pensamento filosófico, pela própria expansão, do próprio pensamento religioso, a gente vai entendendo. Na obra de André Luiz mesmo, a gente ter recebido algumas notificações de situações que foram trazidas lá na década de 30, na década de 40. E que hoje a ciência já prova que aquilo que foi falado tem fundamento e é exatamente aquilo. Olha só, meus amigos, inclusive até por plataformas internacionais, em que o nosso Chico absolutamente não tinha acesso, e até porque são pesquisas, publicações da década de 70, década de 80, 90, bem posteriores à publicação do livro. Então, a gente vai vendo nesse sistema de concordância e até nesse sistema de revelação como é que o movimento, que as coisas vão se processando. E tem um caráter progressivo a revelação para o próprio mundo, gente. A gente não chegou, por exemplo, hoje nos encanta muito, a gente está com o smartphone, está tendo acesso ao mundo, a gente está no computador, está tendo acesso a uma série de informações, mas as coisas, elas não surgem de improviso. A conquista, ela é fruto de um trabalho, de um trabalho intenso. Então, primeiro, tinha o chamado cérebro eletrônico, que foi surgindo, e daqui a pouco, depois do cérebro eletrônico, foi compactando. A gente até vê aquelas primeiras TVs que chegaram em alguns lares, tinha aquelas válvulas, lembra das válvulas? E aí tinha que trocar, e o técnico de eletricidade, de eletrônica, tinha que saber qual era a válvula que trocava, a válvula do som, a válvula da imagem, as imagens tremiam, tinha antena, tudo aquilo, aquele monte de fio. Aí a gente ficou muito impressionado quando surgiu o transistor. Primeiro para a rádio, e hoje em dia para a TV, e hoje em dia a gente tem uma placa, tudo aquilo que era grande, que aquele material todo é uma placa, é uma placa que aparece, tem todas as informações. E a gente vai vendo que essa evolução, ela vai compactando, vai compactando materialmente, e na nossa cabeça também, vai tendo a possibilidade de um resumo, um resumo. E a codificação, o que é? É um resumo dessa revelação. E essa revelação, ela para ser entendida, tudo isso, é o contrário. ela vai sendo expandida através das obras subsidiárias. Por isso a obra é subsidiária, porque o objetivo dela é explicar aquilo que está na revelação. E por isso, tem que ter a ver com a mediunidade, os espíritos, que são aqueles amigos, ou mais adiantados que a gente. ou então, porque chegar ao plano espiritual e sem o véu, quando a gente fala o véu da carne, não é o véu do corpo não, meus amigos, só não. É o véu dos interesses da vida material. Porque a gente não observa, não coloca foco em muita coisa. Por quê? Porque a nossa existência está muitas vezes focada pelas ocupações naturais de estar encarnado. A gente, por estar encarnado, a gente tem determinadas tarefas, a gente tem determinados conceitos, determinadas rotinas que devem ser cumpridas porque elas fazem parte da vida do homem encarnado, do ser encarnado. E isso faz com que, muitas vezes, a gente se distraia. A gente se distraia, propositadamente ou não, de alguns aspectos importantes da vida espiritual. Mas quando o Espírito está desencarnado e ele tem um foco nesse conhecimento da verdade, nessa constatação, ele pode, muitas vezes, trazer para todos nós, assim, revelações. pessoalmente, nós temos um fato a contar, é muito interessante, que é muito grato ao coração do nosso filho. O Gustavo, ele foi criado na evangelização, espírita, tudo isso, mas na cabecinha dele tinha muito caráter de experimentar. E tão logo, ele chega na adolescência, ele vai percebendo pela própria observação que ele tem aquele determinado fluido, que é aquele fluido do médio de efeitos físicos. E ele começa, então, a experimentar em casa, assim, botando a mão no liquidificador, que está em funcionamento, o liquidificador para, botando a mão numa lâmpada, e a lâmpada está acesa e daqui a pouco a lâmpada apaga. E aí, daqui a pouco, ele vai botando uma distância maior, ele não coloca a mão, ele se aproxima e aquilo acontece. E foi interessante que isso lá, pelos 11, 12 anos, para não virar brincadeira, a gente deve muito ao nosso Altivo Panfiro, foi um dos fundadores, presidente e fundador lá do Leão Deni, que o Altivo conversou com ele sério e falou assim, olha só, menino, isso ainda é para brincadeira, não é essa coisa séria. E como ele sempre gostou muito de Altivo, gosta muito de Altivo, respeitou muito, ele parou de fazer essas experiências de casa, que na verdade, geravam até um prejuízo material na nossa economia familiar. Mas era da característica dele querer saber se aquilo era verdade mesmo, ele não era de aceitar muito verdades prontas. E ele, então, desencarna. Desencarna e é tratado lá pelo plano espiritual, já que a sua desencarnação foi algo assim, de uma forma violenta, nessa violência da nossa cidade, do nosso tempo. E observa que interessante, um companheiro muito querido, que vocês até já ouviram aqui na entrevista, no Conversão da Mediunidade, nosso irmão Aderico Freitas, que está lá na direção do Centro Espírita Irmão Clarence, lá na Vila da Penha. Freitas fala assim, Deusa, eu tive um sonho com o Gustavo, mas muito estranho. Aí eu falava, que sonho foi esse, o Freitas? Eu via o espaço que ele estava, ele falava assim, é como se fosse, assim, um clube, uma estação de tratamento, em que havia, assim, verde, haviam as casas, tudo isso. E aí, o Freitas, olha que interessante, meus amigos, o descreveu com uma roupa, que, na verdade, ele possuía, mas o Freitas não conhecia, porque era uma roupa de festa, era uma calça, meio bege, com casaco, meio de couro, aquela questão toda, era uma roupa que ele não ia ao centro, não era roupa de ir ao centro, era roupa mais para um passeio, para uma questão dessa. Então, o Freitas, primeiro, descreveu essa roupa, que ele não conhecia, pelo uso, quer dizer, não foi o registro da memória. E aí, ele falou assim, eu vejo o Gustavo, o Gustavo, passando, na borda de uma piscina, de um local que tinha muita água. E aí, ele passa na porta da piscina, e daqui a pouco, ele se inclina, e cai assim, meio de lado, mas não cai o corpo todo, não. Ele joga o corpo, cai do lado, e levanta, continuando na borda, entende? É como se fosse um efeito ioiô. foi o ioiô, não é? Foi isso que ele fez. E aí, molha o pouco, a calça e o casaco, e ele passa a mão assim, como a desfazer. Aquela mão assim, que ele te faz, quando para tirar um cisco, para tirar uma, uma, uma poeiria que saiu, ele faz assim, e sai sorrindo. Ele fala assim, eu não entendi nada. Eu falei assim, eu entendi tudo. Naquele momento, gente, ele estava experimentando peso perispiritual, porque não é uma coisa que a gente aprende. O perispírito é plástico, é moldável, não é? É, é, como ele é o corpinho mais leve, que o corpo físico, ele tem uma maleabilidade maior, e o Gustavo nadava, enquanto encarnado, ele nadava, era excelente nadador, foi atleta, tudo isso. Então, no corpo físico, se ele tiver que um corpo físico, e ele se jogasse de lado, com certeza, ele cairia na água, e ali ele resolveria. Mas sem o corpo físico, sem o corpo espiritual, só com o corpo espiritual, foi possível, ele se jogar de lado, e levantar, quer dizer, o controle do pensamento, e da vontade, e a prova estava o quê? Que o casaco, a roupa de cima, estava mais ou menos molhada, umas gotinhas, que ele jogou fora. Então, meus amigos, olha o caráter aí, da concordância. Existe o conceito espírita, sobre o perispírito, que os espíritos nos trazem. Existe o conceito biológico, acerca das leis, que regem o corpo físico. Existe o conceito espírita, acerca do espírito, que tem como atributo, pensamento, vontade, sentimento. e aí, nesse momento, existe o conceito nosso, espiritualista, que não é nem espírita, da sobrevivência do espírito, ao corpo material. Existe o outro conceito espírita, que o perispírito, por ser plástico, e aí nós temos no livro dos médiuns, quando fala no laboratório do mundo invisível, então, através do pensamento, e com o uso do fluido, o espírito pode imprimir ao corpo, a vestimenta, ele fala até, adereço, para ser identificado, ele fala até assim, um guerreiro, ele vai querer botar o quê? A sua flecha, ou a sua espada, ou o seu instrumento, como um meio de ser reconhecido, e assim as roupas, assim o material todo, e aí a gente vê o seguinte, no momento em que o Gustavo, se apresenta com uma roupa, que ele tinha, enquanto encarnado, é claro que não estava nem essa roupa mais aí, mas ele usou, essa roupa enquanto encarnado, no momento de festa, e até o cuidado em que ele encontraria, o tio Freitas, mas, apareceu com uma roupa diferente, para quê? E eu conheci, mãe conhece, mãe conhece, esse fato do filho, não vou aparecer com essa roupa, porque de repente, se eu aparecer com uma outra roupa, ele vai pensar, que é da cabeça dele, que ele já conhece, então ele aparece com uma roupa diferente, mas que era uma roupa que ele possuía, porque contando para mim, ele tem essa roupa realmente, e mostrando ali, a sobrevivência, através de um aspecto da personalidade, que o Freitas não conhecia, que é o querer experimentar, o querer ver se é assim mesmo, para construir conhecimento, porque na verdade, esse nosso conhecimento espírita, não é só o de ouvir dizer, eu lembro muito do nosso amado José Jorge, quando ele falava assim, eu não acredito, e aí ele causava um impacto, eu sei, e como é que eu posso falar que eu sei? Eu falo que eu sei, a partir do momento em que aquela teoria, se transforma em experiência, na minha vida, e aquilo que eu vivo, pode todo mundo não acreditar, pode todo mundo falar o que quiser, mas aquilo vai ser uma verdade constatada, isso é que é a base da construção da fé, é no momento em que eu experimento, e por isso a nossa fé é raciocinada, porque eu experimento, eu vivo, e a partir do momento que eu experimento, eu vivo, eu vou ter, vou procurar a melhor teoria, que explique aquilo que aconteceu comigo, e a doutrina espírita, ela está aberta para isso, Ah, eu tenho dúvida sobre o perispírito, eu tenho dúvida sobre o peso perispiritual, começa a analisar o conteúdo dos seus sonhos, dorme mesmo com o propósito de ver como é que você se locomove, como é que a gente se locomove quando está dormindo, pensa um pouquinho na questão da distância, quando o corpo está dormindo, como é que a gente vence distâncias, e assim a gente vai analisando, a gente vai conversando, porque é muito interessante, o estudo em grupo, ele é sempre interessante, por quê? Porque muitas vezes eu fico com uma opinião fechada, e muitas vezes preconceituosa, quando a gente fala preconceituosa, meus amigos, não é criticando ninguém nem nada não, preconceituoso, é porque muitas vezes eu construí determinados conhecimentos, eu construí determinadas explicações da vida, e dentro dessa construção, eu coloco tudo ali, só que a vida não é um retrativo 3x4, como dizia nosso querido Altivo, a vida, ela tem um caráter progressivo, até para que a gente possa sair da casca, para que a gente possa crescer, as mesmas coisas, do mesmo jeito, no mesmo lugar, elas levam a gente até um estado melancólico, é um estado difícil, então a vida, cada dia, como diz Emmanuel, possui colorações magnéticas diferenciadas, o dia de hoje, é um dia diferente, só vai ser igual, se a gente estiver desatento, eu posso até estar no mesmo corpo, morar no mesmo lugar, comer a mesma comida, tomar o mesmo banho, tudo isso, mas vamos observar, o que é que diferente tem, no dia de hoje, em relação ao dia de ontem, ou em relação à semana que passou, isso meus amigos, faz parte do aprendizado, isto é, metodologia científica, o espiritismo é ciência, nesse momento, que ele usa essa metodologia, que é o que? primeiro, partir do fato, observar o fato, analisar o fato, comparar o fato, com outras questões, e a partir daí, a gente, a partir dessa análise, da comparação, a gente chegar a conclusões, e a que conclusões, a codificação deseja, que nós cheguemos, a todas aquelas conclusões, que levem a utilidade, e qual é a maior utilidade, de uma observação, é me dar força, me dar coragem, para perceber, que o bem, é a melhor alternativa, na minha vida, esse bem, que parte, desse amor a mim mesma, de me entender, como filha de Deus, de entender, que a minha vida, não é uma coisa à toa, a minha vida, é uma dádiva, é um momento importante, e que Deus, como meu pai, ele está me dando, esse momento, ele está me ofertando, essa dádiva, para que eu melhore, o que é melhorar, é retificar, na minha personalidade, na minha individualidade, tudo aquilo, que está me distanciando, distanciando, do progresso, e dessa felicidade, de me sentir, filho de Deus, então, que no dia de hoje, a gente também, possa experimentar, a gente também, possa se oferecer, momentos, de, 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 de bem estar, momentos de alegria, momentos de gratidão, que a gente observe, a presença, dos espíritos, em nossa vida, não através de formas espetaculares, mas nos atos mais simples, naquela intuição, naquela, naquela inspiração, naquele momento, em que um conceito, se abre, e para isso, vamos orar, vamos ler uma frase, que seja, edificante, vamos nos lembrar, e nos sentir, que Jesus, é nosso irmão mais velho, vamos lembrar, e perceber, que todos nós, temos, um amigo espiritual, esse espírito protetor, esse anjo da guarda, que com certeza, nos ama, de forma incondicional, e assim, a gente vai vivendo, dias melhores, dias de luz, dias de paz, muita paz, Deusa Nogueira, explica a mediunidade, em nosso dia a dia, programa, conversando sobre a mediunidade, av Об economia idol, amém, amém, amém,